O Gonçalo, você tá chorando por que, filho? Hã? De satisfação e de alegria da cura que eu recebi do meuzinho aqui. Você foi curado? Fui curado agora, que eu tava doente para o... Você vem de onde? Do Impu. Impu é longe? É longe. É interior? É. Hã? É a cidadezinha. Você conhece ele? É minha filha dele. É verdade isso aí que ele falou? É verdade, apóstolo. Toma um aguinho de coco, bispo. Filhinha, é verdade isso? É verdade, apóstolo. Ele reclamava de dores? Reclamava, ele já chegou a sentir até febre. É, tá livre, né, filhinha? Livre, em nome de Jesus. Eu quero um abraço, apóstolo. É meu sonho. É seu sonho? É. Então vem cá, cabra macho. Vem cá. Quem mais? Os outros sonhos foram curados agora.